Música Hospital Santa Casa, região central de Pontes de Lacerda Aqui todos os dias várias motocicletas ficam estacionadas São servidores que atuam aqui na unidade hospitalar E também parentes de pacientes que vem fazer algum tipo de acompanhamento Mas nos últimos dias alguns registros de furto tem acontecido Por exemplo, uma moto foi levada, a servidora veio trabalhar Deixou ela aqui, hoje pela manhã foi pregar a moto para voltar para casa A moto já não estava mais Trata-se de uma bisvermelha, ano 2016, com placa QBX8J64 Pertencente a Calita Caliani Ela foi até o SISC e registrou o boletim de ocorrência E informou também aos policiais que nesta mesma data Uma outra moto foi levada de um familiar de um paciente Veio e estacionou aqui e também pela manhã Quando veio fazer a retirada do veículo já não estava mais por aqui E dias atrás um outro registro aconteceu Então fica o alerta para quem utiliza este estacionamento Aqui em Pontes de Lacerda Tem até uma câmera aqui no hospital na frente Mas ela não consegue registrar exatamente aqui este local Onde as motocicletas ficam Agora por exemplo, olha só Tem cerca de 15 15, tem bis, tem 160 cilindradas e outras motos As autoridades já estão no encalço com a finalidade de recuperar estas motocicletas E também prender os envolvidos Ali tem um outro comércio na frente Onde se tiver câmera de segurança Os policiais vão requisitar as imagens E alguma residência aqui nas proximidades Que tenha feito o registro aí desta ação criminosa No caso destas ações criminosas Com certeza vai ajudar e muito para esclarecer estes furtos Aqui no nosso município Com imagens de Antônio Carlos Doni Bil para a TV Guapurei Record Opa 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 O que é isso?